Música Meu nome é Favela, agora, agora é sério, siga o Júnior, agora é sério, siga o Júnior, agora é sério, dá um gás, olha só Segunda-feira, dia 18 de março, estamos registrando no CSU, aqui nesse espaço da assistência social, da promoção social, que continua a imundícia aqui Olha a quantidade de fezes de pombo, que continua no CSU, aqui eu vou te falar, meu irmão, é merda de pombo até umas horas, olha só E detalhe, a poucos metros da escola do Sol Nascente, olha só, e também a poucos metros de onde é distribuído o leite, olha só A imundícia continua aqui no CSU, olha só As combis colar, trazendo as crianças, olha só Bem aqui, ao lado das fezes de pombo, como todo mundo sabe, pombo é rato de asa, né? Então tá cheio de fezes de rato aqui, de asa Muito obrigado 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 Wow Obrigado por assistir.